Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou testar aqui pro canal, essa maravilhosa máquina portátil aqui, máquina de lavar. Você vai lavar o que você quiser aí, de peças pequenas, né? Eu no caso aqui vou testar com pano de prato. E hoje em dia assim, é muito legal, essas coisas que facilitam a sua vida no dia a dia, né? Enquanto você faz uma coisa, tem uma máquina ligada ali, te ajudando, você lidando a sua vida no dia a dia. E vamos ver se ela é boa mesmo, vamos ver como ela funciona, vou mostrar ela pra vocês aqui ligada, nem funciona mesmo, não tem um ponto de água que dá pra pôr. E bora lá pro vídeo, a gente vê junto. Olha, então eu vou testar a minha mini máquina portátil da Shopee, gente, ó. Ela é bem assim, ela é bem compacta, ela é fácil pra armazenar. Depois que você usar ela, você pode colocar ela até dentro de uma gaveta, ó. Vou mostrar pra vocês, aqui é a tampa dela. Aqui você puxa ela, ó, ela é tipo em balde. Tá vendo que ela tem as ventozinhas, ó? Deixa eu mostrar as ventozinhas pra vocês. E aqui você vai subir ela. É só puxar mesmo. Eu vou usar ela aqui na pia, porque aqui ela tem, ó, espaço pra você abrir e soltar a água depois, tá vendo? E ela é assim por dentro, ó. Por dentro ela tem tipo daqueles tanquinhos, né, ó, tá vendo? Só que é todo de plástico, ó. Ela tem uma alcinha também, ó, que é fácil pra você carregar, ó. Eu vou testar ela com um pano de prato, mas você pode usar meia, é, peças íntimas. Ela chega muito legal também, gente, pra, é pra você lavar peças íntimas da praia. Você joga aqui, tira areia, tira o sal, não vai levar pra máquina, não vai, não vai fazer bagunça, né? Aqui ela tem 4 minutos, 10 minutos e 5 minutos. Eu vou usar ela no 10 minutos, tá? Porque esse pano, ele tá meio manchado. Eu vou colocar água antes pra vocês verem ela com água. Depois eu coloco o pano. Aqui fala que não pode encher até em cima aqui, ó. Então tem que obedecer uma margem aqui, ó. Eu acredito eu que seja só pra cobrir, tá? Aí ela vem com esse cabo aqui. Aqui tá o cabo dela, ó. Vou conectar aqui. E aqui é pra você conectar o cabo. Você vai ligar na tomada. Ela é legal, gente, ó, pra viajar também. Você pode levar ela na mala do carro, pra quando você estiver aí na praia, não perder seu tempo. Aí você joga as coisas miúdas aqui e lava. Olha, eu tô colocando aqui, essa leiteira aqui, ó, 1 litro e meio. Eu vou usar esse pano. Eu vou colocar um pano só. Ele tá meio manchado aqui. Eu não sei se isso vai sair. Eu nunca usei essa máquina. Primeira vez que eu vou ligar ela, eu vou testar ela aqui no canal. Vou usar um pano só, tá? Vou colocar o pano aqui. Mas eu vou colocar mais um pouco de água. Colocando só pra vocês verem. E eu vou colocar o sabão aí de uma vez. E vou colocar água até cobrir ele. Até ficar um pouco subimento. É bem parecido, inclusive, o de água da sua... Máquina de lavar mesmo, né? Você tem que deixar a roupa super imersa. E eu vou usar duas colheres de sabão. Tô usando esse sabão aqui, ó. Sabão aqui do Carrefolha. Muito cheiroso, muito gostoso. Vou colocar também, gente, uma colher de simulti uso aqui. Eu vou usar esse aqui, ó. Vou colocar, vou distribuir ele assim nos cantinhos. Pra não ir direto em cima do pano de prato. Mas também não tem problema. Você pode usar direto sobre a mancha, né? Só pra ficar bem distribuído. Aí eu vou completar essa água. Ó, tá bom, tá vendo? Ficou os dois dedos acima do pano. Eu vou deixar ela iniciar assim a tampa pra me mostrar lá dentro pra vocês. Vou colocar na tomada. E eu vou colocar em dez minutos, ó. Ela acende uma luzinha lá dentro, ó. Olha lá, olha que linda que ela fica, ó. E agora eu vou colocar ela pra funcionar. Olha só, eu liguei, aí ela foi pro cinco. Apertei mais uma vez, ela foi pro dez. E ela roda bastante, olha lá pra vocês verem. Ela vai, acho que ela vai girando de um, é, ó. Ela gira hora pra um lado e hora pro outro. Poderia colocar dois panos, mas como eu nunca tinha usado, eu optei por por só um. Ela roda bem, olha. Coloquei água até aqui, ó. Um pouco acima da metade dela. Porque se colocar muita água, vai derramar, vai fazer maior bagunça. Eu poderia sim ter colocado mais um pano. Mas como é pra testar, vai ser só esse. Eu vou deixar ela fazer uns dez minutos aqui. Depois eu volto mostrando pra vocês. Se saiu aquela mancha, como que ficou. E eu vou voltar pra enxaguar ele. Então, até daqui a pouco. Eu vou colocar a tampa aqui. Bom, gente, ela já terminou aqui. Vocês viram que ela emitiu o som quando ela termina. E vou soltar ela aqui. Ah, você pode puxar ela, tá vendo? E agora eu vou soltar aqui. Essa água aqui, você pode reaproveitar ela, tá? Colocar no quintal, pra colocar outra roupa de molho. Gente, ó, já soltou a água. Agora eu vou colocar a água até cobrir pra enxaguar ela. Eu vou usar o programa de cinco minutos. Vou pegar mais água ali. Vou colocar mais água. Vou usar a mesma quantidade, ó. Na média ali pra enxaguar. E vou ligar ela mais cinco minutos. Deixa eu deixar ela aberta pra vocês darem uma olhada. Bom, gente, ó. Já finalizou aqui. Eu soltei a água dela. O pano tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Ele ficou assim. Ele ficou limpo. Vendo? Lavou. Porém, aquelas manchinhas não saiam. Mas esse pano, como ele é um pano já mais antiguinho, bem velhinho, talvez nem na mão saísse mesmo, não. Tá vendo? Mas ele ficou limpinho. Aí eu vou finalizar na mão mesmo. Torcer ele na mão mesmo, ó. Vou torcer aqui. E essa máquina, ela vem com esse centrífugo aqui. Mas eu não vou usar, não. Eu prefiro torcer na mão mesmo. Porque não tem necessidade. Você aí, se for lavar... Ah, ele serve pra lavar roupa de academia também, tá? Dá muito certo pra lavar. E pode centrifugar. Mas o pano eu vou finalizar na mão mesmo. Olha só. Eu achei ela legal. Por quê? Ela vai adiantar a sua vida. Você pode lavar pano. Você pode lavar roupa de praia. Peças íntimas. Meia. Essas coisas pequenas, sim. Então, ela vai facilitar a sua vida. Seu dia a dia. Ela é fácil pra transporte. Ela é fácil pra armazenar. Então, isso aí é muito legal. O outro ponto positivo que ela tem. É que você olha pra ela assim. E fala assim. Ah, é um balde com um motor ali. Ela passa uma imagem de fragilidade. Mas não. Ela roda muito, tá? Ela é bem potente aqui. Tanto que o pano, ele ficou bem branquinho assim. Essas manchas é porque é coisa de uso mesmo. Não saiu. Então, ela é bem potente. Uma coisa que eu achei muito legal nela, tá? Agora, um ponto negativo que eu achei nela. Você tem que vigiar a quantidade de sabão. Eu aqui coloquei um pouco mais. Pode ser uma colher só. E também obedecer a quantidade de água. Para um pano só, pode pôr uma quantidade de água menor. Por quê? Porque senão ela vai fazer um pouco de sujeiro aí. E se você errar a mão no sabão, ela vai dar muita espuma. Mas ela é legal sim. Ela facilita a sua vida, né? É bem facinho pra você armazenar ela. Eu fiquei feliz com ela. Eu gostei bastante dela. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, deixe nos comentários. Se você tem uma máquina dessa, gostou ou não gostou, me conta aí. Eu vou gostar de saber se você gostou ou não, tá bom? E o pano ficou bem cheiroso também, tá gente? Ficou bem cheirosinho. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Ficou bem cheirosinho.